Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm O passado era sofrido, a nossa vida mudou, de x-tens modificada olha onde nós chegou Zé Povin cagando pau, tá morrendo de inveja, porque final de semana é o dia que ela se entrega No pulso da uivita, no peito cordão de ouro, com o boné da Debron, nós é o menino do ouro Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm O passado era sofrido, a nossa vida mudou, de x-tens modificada olha onde nós chegou Zé Povin cagando pau, tá morrendo de inveja, porque final de semana é o dia que ela se entrega No pulso da uivita, no peito cordão de ouro, com o boné da Debron Nós é o menino do ouro Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm O passado era sofrido, a nossa vida mudou, de x-tens modificada olha onde nós chegou Zé Povin cagando pau, tá morrendo de inveja, porque final de semana é o dia que ela se entrega No pulso da uivita, no peito cordão de ouro, com o boné da Debron, nós é o menino do ouro Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm Vai chover as notas de cem, já teve chuva de xandom, pode chamar que elas vêm Vai chover E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas pica danada Vem cá 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 Vem cá